Aprenda o jogo na TV Horizonte, todos os dias aqui ao vivo, de uma às duas da tarde, com a reprise às 11 da noite. Vai espalhando isso aí. Perdeu o programa ao vivo? Não tem problema. Tem a reprise à noite, às 11 horas, aqui na TV Horizonte, canal 30.1 HD, e também no YouTube da TV Horizonte. Então digita lá YouTube TV Horizonte, que você assiste ao vivo, ou ainda no aplicativo. Tem o nosso aplicativo, que é mais fácil ainda, fica procurando nada, né? Só clicar no aplicativo, que é o Rede Catedral. Você baixou o Rede Catedral, você assiste à programação completa ao vivo da TV Horizonte, em qualquer lugar do planeta. Baixe aí no seu smartphone, é pequenininho, não vai ocupar muito espaço, e você vai poder nos assistir, e assistir outros programas também aqui na TV Horizonte, tá bom? Rede Catedral, procure aí na sua Apple Store, ou então na sua Google Play, o aplicativo Rede Catedral. Bom, vamos continuar aqui então, nesse terceiro bloco, vamos falar ainda de Copa do Brasil, falar do América, mas antes eu quero falar da campanha dos devotos da piedade. A nossa campanha aqui da Arquidiocese, da Rede Catedral, em que a Rede Catedral faz parte. Para você que já é o nosso doador, muito obrigado, sempre, sempre. Você que nos doa todo mês o valor que você escolheu. E para você que não é ainda, tá vendo esse QR Code que fica à direita do seu televisor? Pera aí, do lado de cá, né? A minha esquerda e a sua direita. Pois é, esse QR Code aí, você fazendo a leitura dele com a câmera do seu celular, você consegue ir para um site no qual lá a campanha toda será explicadinha para você. Eu faço parte, viu, gente? De verdade, da campanha, e queria que você também fizesse parte. Então, por isso, você que escolhe a doação, você faz lá o seu cadastro, deixo aqui o meu abraço a você, mais uma vez, que já colabora com a gente. São muitos braços aí da campanha. E nesse momento de pandemia, nada mais justo que você ajudar quem precisa, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos tocar o barco aqui e falar do América agora. Vamos trazer o zagueiro Eduardo Bauerman de cara. O zagueirão americano Bauerman, que falou sobre esse confronto na Copa do Brasil. Oportunidade, né, Bauerman, para vocês se redimirem das últimas três rodadas no Campeonato Mineiro. Não é isso, Bauerman? Fala aí. Eu acho que a nossa concentração, ela aumenta, sim, porque é um objetivo mais curto, vamos dizer, e a gente sabe do nosso último histórico da Copa do Brasil. Então, o nosso objetivo, primeiramente, é conquistar o mínimo do que nós conquistamos ano passado. Então, sabemos da importância desse jogo. e nós viemos nos preparando bem e, independente dos resultados que vêm acontecendo no estadual, nosso time está preparado para esse jogo. A gente vem num conjunto já há bastante tempo, vem treinando junto e jogando junto. Isso, acho que acrescenta mais do que ficar somente treinando. Então, eu acho que nós estamos bem preparados para esse jogo, independente se o adversário tem jogado nos últimos dias ou não. Nós estamos preparados e sabemos também da qualidade do time deles, mas nós sabemos ainda mais da qualidade do nosso e vamos enfrentar esse jogo como se fosse o último jogo de nossas vidas. Bom, está aí o Bauerman, que veio do Internacional, mais ou menos estilo Guzmán, assim, né? Ninguém conhecia e tal, mas mostrou o valor dele no América, bom zagueiro americano, hoje é o titular ao lado do Anderson, com a série do Messias, e falou aí que o América vai encarar com seriedade esse jogo. Teve o presidente lá, o Alencar, né? O Alencar que gosta de falar barbaridade também, chamou a atenção da turma por lá, houve um acerto aí. Ontem o nosso colega Emerson Romano, na Rádio Petitiaia, até disse que teve sorteio de smartphone no elenco do América, vai dar uma motivada na galera, hein? Sortearam lá uns smartphones lá no elenco americano. Tem que saber qual também, né? Deve ser um iPhone 12, né, Bruninho? Um iPhone 12 para a moçada ficar feliz, né, senhor? Ah, para dar um ânimo nos caras, na boleirada, tem que ser um negócio bom, né? Não dá para fazer esse xing-ling, não. Dá, não. Tem que ser um bala mesmo, né? Tem que ser igual o Vini. Isso, igual o Vini. Tem que ser igual o Vini. Mas vamos ver se isso aí ajuda também, né? Tudo que for para ajudar a melhorar o astral e o ânimo, vale a pena. Fala aí astral e ânimo. Deixa eu mandar um alô aqui para o nosso Edson Bebê. É o Jacaré da sorveteria lá em Vespasiano, Morro Alto. Está ligado aqui com a gente. Ele que fornece aí para a turma o picolé da Rede Catedral e o sorvete. Quem gosta de tomar depois do almoço aí, o Alan Passos, né? E também o nosso grande Bruninho. O dia que tiveram a oportunidade de irem presencialmente no nosso Abrindo Jogo. Por minha conta, vamos tomar o picolé do bebê aí. Não sei se ele ainda está levando, mas é uma delícia. Estava levando, estava levando. Agora não, né? Lá está mais vazio do que nunca, né? Devido a essa questão, principalmente, de isolamento, que a gente está comprando certinho na Rede Catedral. Então, está vazio, não está tendo mais nada, não. Mas assim que voltar, né? Até o próprio bebê. Alô, bebê. Um abraço para você. A turma aí do Morro Alto, Vespasiano. A gente vai estar fornecendo aqui picolé para os nossos convidados. Todos eles pagos pelo próprio bebê. Cortesia da casa, viu? Nós vamos trazer aqui para os nossos convidados do Abrindo Jogo. Mas vamos falar do Bauerman de novo e do América, o Alan Passos. Você está confiante para esse jogo de hoje aí com o Ferroviário? O pessoal lá do Ferroviário está concentrado, hein? Está achando que é a vez deles de passar aí na competição, de ser a surpresa. Está concentrado e descansado, né, Paulinho? Porque o Ferroviário não joga até um tempão. Tem mais de um mês que o Campeonato Cearense está parado, né? O último jogo até o Ferroviário ganhou do Ceará. Tudo bem que o Ceará não está com o time focado muito no Cearense, porque tem a Copa do Nordeste, mas o Ferroviário está fazendo uma campanha digna e interessante no Campeonato Estadual. O América tem jogado nos últimos tempos, mas tem entrado em campo mais do que jogado em si, né? Porque o time decepcionou. E é uma decepção não só para a gente. A gente vê nas entrevistas dos jogadores, especialmente no Lisca. O Lisca se mostrou incomodado e ele não jogou a culpa toda para os jogadores. Ele dividiu essa responsabilidade, falou que estava incomodado. Era o pior momento que ele também está passando sob o comando do América. Não estou aqui fazendo nenhum coro para a demissão de Lisca, reformulação geral de elenco, não é nada disso. Quem melhor que o Lisca para conseguir reerguer o trabalho nesse time do América é dar de novo uma virada positiva. É manter o trabalho e buscar concentração. Mas para isso, hoje, não é dia de preocupar em melhorar rendimento. Hoje é dia de classificar. É dia de buscar a próxima fase, de passar pelo Ferroviário, aproveitar que o jogo é na Independência, não tem torcido? Ok. Mas o América não precisou viajar. Conhece o estado, conhece o gramado. Então, assim, tem que usar todos os artifícios possíveis. É um time muito maior do que o Ferroviário. É um momento melhor de temporada, de história. Está na Série A, tem que fazer valer tudo isso. E, se precisar mexer no time, tem que mexer também. Jogadores que estão abaixo, a gente fala do Ademir, que ainda não recuperou a forma física. O Juninho, infelizmente, não é ainda o jogador que foi na temporada passada. Tem que mexer de alguma forma. O Lisca, colocar jogadores que estão no momento melhor, o Bruno Nazário, que está chegando agora, por exemplo, para tentar buscar um ânimo novo e garantir essa classificação. Ô, Bruninho, nesse estilo do América aí, essa questão do Ademir está incomodando, né, cara? E não se resolve, e ele entra e não rende. Está atrapalhando, né? É, a gente falou aqui, quando começou essa confusão do Ademir, que o jogador, quando ele já não está satisfeito, quando ele quer sair do clube, por mais que tenha contrato, por mais que seja direito do clube ele contar com o jogador, é muito difícil. O cara fica, não necessariamente com uma vontade, né? Até uma coisa inconsciente. O rendimento cai, ele fica mais desconcentrado nas partidas, a cabeça dele não está 100% focada no time. Tem que se resolver de alguma forma essa situação do Ademir, porque é um jogador importante para o América quando rende bem. Ô, Vinícius, e para a gente finalizar aqui também essas questões do América ligar a esse jogo, você mudaria muito do time aí? Você já tentaria colocar, quem sabe, um Nazário de cara, um Valoura, também no meio-campo, para dar um ânimo novo? É um jogador experiente também, bate bem na bola. Enfim, coloquei alguns nomes aqui, né? Mas há dúvidas. É Valdir Joseph, o Diego Ferreira na lateral, é o João Paulo na canhota mesmo. Você mudaria muita coisa? Um ataque para o América? Mudaria alguma coisa? Ah, Paulinho, acho que não dá para mudar muita coisa, não. Talvez entraria, sim, com o Bruno Nazário, o Juninho, que é o recém-chegado, porque agora tem dois Junins. Mas na lateral eu já entrarei com o Diego Ferreira. Acho que o Joseph, ele improvisado, o América fica muito capenga, né? Não tem aquele cacuete, aquela vocação ofensiva. É muito mais para segurar a onda. E o América hoje, o empate, para mim, é melhor que o Ferroviário. Ferroviário, levar para os pênaltis é melhor, já que é uma equipe inferior. Então, o América vai ter que propor o jogo, tem que atacar mais. Só que o Bruno Nazário, do meio de campo, dá mais qualidade. E o ataque do América já não era, assim, um ataque de muita inspiração na Série B, apesar do Rodolfo viver grande fase, e continua deixando a desejar. Eu cobrei muito da diretoria, eu continuo cobrando, porque o América precisa se reforçar para a Série A. Mas com esse elenco, esperava-se muito mais do América no Campeonato Mineiro, inclusive no jogo de hoje, nessas primeiras fases da Copa do Brasil. Não tem desculpa. O elenco da América é suficiente para jogar muito melhor contra esses adversários que têm enfrentado. Maravilha. Então, América e Ferroviário, hoje, sete da noite, independência, estarei lá pela rádio Inconfidência. Você acompanha, inicialmente, lá pelo site da Inconfidência, né? Inconfidência.com.br, e, posteriormente, também pelo AM 880, já que vem em seguida a jornada de Cruzeiro e América de Natal. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Inconfidência.com.br,